Salve, salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos, tudo certo por aí rapaz? Estamos aí, estamos aí rapaziada, estamos aí rapaziada, vamos dar um rolê ali em São Francisco de Paula, já saímos de Arroio dos Ratos umas 7 e pouquinho da manhã, 7h20 por aí. Deixa eu ver que hora é agora, até vou deixar o relógio aqui, 8h41, 20h para as 9h da manhã, 20h para as 9h da manhã, estamos aqui em Novo Hamburgo. Sedão, vamos dar um rolê ali em São Francisco de Paula, eu não conheço, estou indo conhecer, rolê com Fernandinas, Red Mill, Thiagão na Ducati. Monster! Aí, ó. Pipocando esse Red Mill, pipocando esse Red Mill porque o Fernandinho colocou o Quick Shifter. E, bá, ficou bala, diz ele que está fazendo uma diferença monstra. E é, né? Quando o cara está em alta velocidade, meu, bá, tudo que der para facilitar a troca de marcha é vida. Eu sei porque, né, agora com as redes eu vejo como o cara é pateto. Com a Ninja 300 estava de boa. Opa! Vamos ver, vamos ver o que que deu aqui. Aqui tu vai até ali o viaduto e vira para a Gramada e Canela. Aí lá em cima vira para São Francisco. Ou vai até a Gramada ou vira até São Francisco depois. Aqui tu entra ali no viaduto, ali depois, sobe para a Gramada e Canela. E antes, depois, ali pega São Francisco. Por ali eu nunca fui. Por Taquara, por hoje, aqui, para Taquara. Por Taquara? Não, não, hoje, aí vai chegar lá em Taquara e Taquara sobe para São Francisco. Sobe para São Francisco, também dá por ali. Ou tu vai para o lado de Gramado, passa ali, acho que é, as Cachoeiras ali, né? Três Corozo? Aham. Três Corozo depois entra ali, mas ali eu não conheço por ali. É, vamo, vamo. Se chegar em Taquara, o cara para de novo. E aí, olha. Beleza. 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 Vamos lá. 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 Vai, eu estou impressionado com a quantidade de óleo na pista. Vamos lá. 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 Vamos parar na sombra ali São Francisco de Paula A gente veio ver o lago O Fernandinho falou que o lago era top Conta aí, Fernandinho, o que aconteceu? Eu te falei que ia estar fechado Ah, é barro O que a Globo perde, hein? É isso que a Globo perde, ó E aí, tá boa a torradinha? Daqui a pouco eu volto Bela torrada Aí a gente parou num post Olha o post que a gente parou Posto do Nino Pra quem é de rato Sabe o que é o posto do Nino, faroeste Aí quando a gente Tava saindo, a gente viu que aqui tinha uma Cafeteria que não Não tem salgado É isso aí Pra onde que a gente vai daqui a pouco? Salto do Barra do Salto Tá, beleza Vamos então Vamos lá pro pico 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 E aquele pau no cu? Pergunta aí Tiago. É? É mano, fiquei sem bateria na GoPro, mas cá estamos ó, essa é a barragem, sempre vira um cus comigo né, sempre né, é isso aí. Olha, está quase que nem a cachoeira do salto ventoso. Conta da estrada de chão que a gente pegou, que eu não consegui filmar muito. Não conseguiu filmar? Não, acabou minha bateria. Olha a estrada tranquila, né. Recomenda? Recomendo, claro, pode ir tranquilo. Isso aí. Principalmente se for de esportiva. Vai esportiva mano. Ali ó. E a estrada... Bom, ainda bem que não deu pra filmar muita coisa porque não tinha nem cabimento. É isso aí né. Ainda bem que a nossa felicidade ela não está no destino, ela está no trajeto né. Não é verdade? Não sei lá... Não sei. Tchau. 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 Obrigado.